E aí, tranquilo? Eu sou o Camarada Boris e sejam muito bem-vindos ao meu review do monitor 24 polegadas da HQ. Lembrando que todos os links referentes aos produtos que você vê nesse vídeo estão aqui abaixo na descrição. Dentro da caixa você vai encontrar um monitor com alguns acessórios. Um cabo de força que já acompanha um adaptador de voltagem. Duas peças para o suporte de mesa padrão do monitor. Um cabo DisplayPort que é o cabo que você vai precisar usar para atingir o padrão de 165 Hz e a resposta de 1 milissegundo que esse monitor te oferece. E é claro, o monitor. Esse é um monitor curvo de 24 polegadas com a parte de trás em branco, com resolução máxima de 1920x1080, que pesa em média 3 kg. E caso você esteja se perguntando, sim, existe uma versão dele que a parte de trás é totalmente preta. É um monitor muito bonito que encontra, sim, uma faixa de preço que vai de R$1.412 até R$1.624. Uma coisa muito legal nesse monitor é que já existem painéis de LED de fábrica embutidos dentro do monitor. E você vai conseguir controlar entonações, brilhos e contraste das cores através de um único botão físico que existe também na parte de trás do monitor. Existem dois alto-falantes nesse monitor, porém, o volume não é satisfatório e o grave é muito intenso e acaba distorcendo um pouco o áudio. Na parte de trás também você vai encontrar os encaixes para suportes de monitor. Ele entrega uma entrada HDMI, uma entrada DisplayPort, uma entrada fonte de ouvido, uma entrada USB e uma entrada para a fonte. Apesar de contrastes excelentes e uma taxa de quadro ótima, não existe nenhuma tecnologia anti-reflexo, o que vai causar um desconforto caso você precise usar ele em um local muito claro. De uma forma geral, esse é um excelente custo-benefício em um ótimo monitor. Caso você queira usar ele para jogar ou para editar imagens e vídeos, com certeza você vai ficar surpreso com a qualidade que você vai ter com ele. Os demais detalhes e marcas que existem na parte de trás do monitor são meramente estéticos. Meus queridos e queridas, é isso. Esse é o review do meu monitor 24 polegadas tela curva, com resolução de 1920x1080, 165 Hz e um tempo de resposta de 1 milissegundo. Eu acredito que esse seja um dos melhores monitores que existe no mercado hoje, com certeza você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Caso você queira, me segue no Instagram, vai ser um prazer te ver por lá. E vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho